Seja forte! Nós temos uma força infinita, habilidades e competências que devem ser trabalhadas para minimizar os impactos de coisas negativas e tristes que acontecem conosco e nos tornar mais fortes e experientes para futuras situações. Os obstáculos que aparecem em nossa vida são justamente aqueles que conseguimos ultrapassar. Se você está passando por um momento difícil, saiba que você é incrível e vai conseguir superar tudo isso. Logo chegará o momento em que você olhará para trás e verá que tudo o que passou lhe fortaleceu, de forma a lhe tornar mais maduro e experiente. Pessoas são capazes de conquistar grandes coisas, mais do que elas pensam ser capazes. Não seja o cara mais inteligente em uma sala cheia de estúpidos, ou mais bem sucedido em uma sala cheia de fracassados. Seja forte! Seja forte o suficiente para abrir mão do que não lhe serve mais. E paciência o suficiente para esperar por aquilo que você merece.